a galera beleza desafio de hoje vai ser essa era da informação 340 é na minha opinião uma base sossegada eu acho que dá para fechar de boa é não tem nenhuma colisão de defesa museu dela também não tem nada muito relevante com relação à defesa vamos dar uma analisada aqui nas ameaças para começar a vitória rápida eu tenho centro da cidade e cidade proibida então posso fazer vitória rápida derrubando ambos ou fazendo 50% de dano vou optar por tentar 50% de dano no ataque em linha vou fazer meu ataque em linha partindo aqui por baixo essa base aqui não tem muita novidade não então eu vou dar uma explicação mais rápida aqui é bom ameaças um forte aqui com um zuccov bem desenvolvido 83 isso aqui é uma boa ameaça churchill 63 e esse outro cidadão aqui se eu for chutar gostar que é o alexandre o grande forte bem provável que seja aqui um arsenal de foguete maximizado o que mais temos aqui depósito de tanque vai dar um bunker aqui depósito de tanque aqui 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 uma fábrica aqui antes do forte então vai ser um tanque mk12 aqui o que mais o silo do cara é forte a outra fábrica tá aqui em cima o outro bunker tá lá no alto eu depósito de tanque aqui então como é que vai ser uma estratégia para começar onde eu vou usar o satélite para desarmar as armadilhas vou desarmar o satélite bom em algum ponto da minha entrada então vou usar aqui ó que ele vai pegar esse raio aqui ele pega algumas armadilhas que vão estar na entrada do forte e outras na entrada do centro então pode ser que por aqui tenha alguma coisa é então eu vou começar tô trazendo minha informação que o sempre só que dessa vez eu vou tentar fechar essa base sem usar nenhuma tropa premium vou estar trazendo dois exércitos de tanque zonto ou ontos não lembro o nome direito é que um tanquezinho que tem pouca vida mas atira de no alcance de quatro tem um bom dano contra defensores então é uma boa tropa de suporte para os tanques lança-chamas e a outra é aquele tanquezinho lança-chamas esqueci o nome dele também que vai ver na nota da formação já até botei lá também tem alcance de quatro tem pouca vida então vai ficar ali aí deve ser a linha de tanques em casa aí em cada flanco da do meu exército um tanque de ontos e um lança-chamas né então os mk vão tomando o dano os outros e lança-chamas atacando de trás os outros para fazer dano e o lança-chamas para reduzir o dano e velocidade das tropas defensivas do inimigo é aí eu vou trazer meus o cove meu os outros dois generais que é o aníbal e o churchill e ainda tem os mercenários os mercenários no caso são meus elefantes arqueiros que eu tô com o estábulo ativado bom então na minha opinião a principal ameaça vai ser o é o forte ali com os generais eu vou trazer para lá de cá o meu elefante arqueiro mais o cove tá e do lado de cá eu vou botar os outros dois generais que o aníbal e o churchill e o resto vou dividir igualmente no meio aqueles mk12 que vem do portal de aliança como vai ser nessa entrada vou entrar sabotando esse ponto aqui que vai sabotar o banco e o arsenal e esse depósito e vou sabotar aqui ó o silo e o forte porque que eu vou optar por sabotar o silo no início porque os ontos e os tanques índios lança-chamas tem pouca vida então esse estilo maximizado aí vai bater nele vai danificar bastante então prefiro o silo sabotado caso eles se misturem com os tanques os mk então por precaução agora chegar nesse ponto aqui aí eu já lanço o blitzkrieg ó chega nesse ponto aqui ó eu vou lançar o blitzkrieg que vai desarmar esse bunker esse depósito de tanque esse aqui guarnição as tropas de senha da cidade se já não tiveram saído outra guarnição aí me dá tempo pra entrar aqui tô trazendo tô trazendo duas reuniões três sabotagens uma proteção uma cura e é isso não é muito que explicar não já conhece minha formação estratégia de luta já fizemos análise aqui das ameaças da base e vamos ver que bicho vai dar formação sete tanques mk's oito caças oito elefante arqueiro três generais tropejando dois mk's com dois guerrilheiros a essa luta é a estreia do meu silo de mísseis olha que beleza não que ele sirva para muita coisa ainda não tô convencido mas beleza e as tropas que eu falei você tem esse m50 ontos são quatro unidades ponto de vida basta menores mil em relação ao tanque mk e tem um bom dano contra defensores do inimigo é um bom dano 3.000 não é um bom dano é baixo mas o alcance deles é de cinco então já tiram lá de longe atiram o primeiro e são quatro unidades né então é 3.000 x 4 vai 12 e o outro aqui são os lança chamas veloce alcance é quatro de vão ficar na linha de frente entre os tanques mk's e os outros também tem um dano zinho médio mas são quatro unidades se confirmar são quatro ponto de vida abaixo até um pouquinho mais de vida que o que o outro mas tem um alcance a menos nossa aí estáticas de guerra está tudo aqui ó fúria blitzkrieg satélite ok às vezes eu esqueço de de recolher o partido ataque e vamos ver o que que o silo escolheu ou que sorte escolheu o arsenal de foguetes é claro que não vai derrubar arsenal num tiro só mas já vai tirar alguma energia dele é bom vamos lá começar o satélite vou começar pelo satélite eu queria desarmar aqui pegou alguma coisa lá então vamos começar aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 defensões da floresta morram o general os outros dois generais aqui os elefantes aqui do lado de cá um motos aqui um motos a pular um veloce aqui um veloce a pular só botei um ali só botei dois vamos começar a pular só botei um aqui ó fúria cadê a fúria uma cura bridge creek deu a reunião aqui em cima do muro para abrir o muro vitória rápida vem 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 não caraca um segundo dois segundos tá de sacanagem o centro da cidade caiu ali ó nossa vitória rápida tá ficando um problema hein vou te contar hein brincadeira não perdi todos os caças para radar cgi vou guardar aqui minha tropinha de colisão de ataque o problema de eu ter perdido todos os caças são esses canhões anti-tanque eles vão me machucar agora no final vão me machucar feio bom estão caindo e aí e aí bom vou parar com esse negócio de falar que o ataque foi bom quatro estrelas não foi bom não perdi o desgraça da vitória rápida de novo e é isso não tem mais o que falar não tô puto valeu galera gostou deixe aquele joinha aquele abraço e aí e aí e aí e aí e aí